Ô, nós vamos dar um tiro aqui com a 9, hein? Vamos ver se o micro-ondas vai aguentar. Vamos lá, pessoal. Vamos atirar aqui com o chumbo estrela de prata de 9 mililitros. Nossa senhora, vamos lá ver? Tá de lapada, rapaz! Vamos lá ver. Agora que tá abrindo, hein, rapaz? Pela pancada dela, ela tá dando uns 200 mililitros. Atravessou a primeira camada? Atravessou. Deixa a linha pra gente abrir. Aqui. Ah, quatro espada. Onde quer abrir aqui? Empurra ali, aqui, ó. Aqui, ó. Ponta aí, quanto deu? Atravessou ou não? Atravessou. Não. Aqui, ó. Pegou. Quase atravessou a última camada aqui, ó. Então, atravessou. Uma, duas... Ainda apontou todos os três aqui, ó. Um, dois, três e quatro, que é o meu aqui, ó. Todos os dois. Aqui, ó. Apontou aí? Um, dois, três, quatro, né? Todos os quatro apontou aqui, ó. Fala, galerinha aí, moçada do canal, beleza? Estamos aqui hoje na casa do Clevis da CO2 Brasil. Fala aí, Clevis. Meu amigo Leandro. Nós conhecemos já há muito tempo. O Leandro veio fazer uma visita pra gente. O Leandro tem feito bastante vídeo pra gente. Muito bacana receber ele aqui em casa hoje. Estamos aqui pra gente bater um papo. Tanto pro canal dele, também pro canal nosso aí. Nosso canal vai colocar só alguns trechinhos. Mas o vídeo, na íntegra, vocês vão ver no canal do Leandro. Chama Leandro Martins Esporte Lazer. Clevis, eu tenho uma curiosidade. Qual que é a sua idade? Bom, eu tô com 45 anos. Vou completar 46 anos agora em setembro. Se alguém quiser mandar um presentinho pra nós, estamos aí abertos. Ó, Clevis, então você é um cara novo, então, hein? Sou. Meu aniversário também tá perto, galera. Se vocês quiserem mandar um presente pra mim, fica à vontade. Mas já aproveita e já manda um pra mim, já manda um pro Clevis, né, Clevis? Leandro, por que que você fez a CO2 Brasil? Bom, a CO2 Brasil, ela surgiu há 12 anos atrás. Sempre atirei com arma de ar comprimido, desde molequim, desde os 8 anos de idade. Depois que inventaram as PCPs, a gente resolveu fundar a CO2 Brasil. Antigamente a gente trabalhava mais com customização e hoje a gente já trabalha com as armas PCPs, né, entre outras, e também com chumbo, né? O novo hobby nosso agora é chumbo. CO2 Brasil tá aí pra atender muitas pessoas que gostam de tiro esportivo, principalmente carabinas de alta potência. A gente se especializou em carabinas de alta potência. Bacana. Clevis, você tem três modelos de carabina. Qual são as diferenças de uma pra outra? Bom, quando a gente resolveu customizar arma, fazer armas de ar comprimido, né, nós começamos com conversão de armas de mola pra carabinas de PCP. Hoje a gente faz praticamente do zero uma carabina de PCP, né? Trabalhamos com a caçadora, trabalhamos com a Tiger, trabalhamos com a Elite. As armas em si são as mesmas armas. São armas potentes, são armas com o mesmo princípio de funcionamento, são armas praticamente com o mesmo funcionamento e são idênticas internamente, mecanismo e tudo. O que muda muito de uma pra outra são acabamentos, né? São detalhes que deixam uma arma com um diferencial melhor. São, por exemplo, a caçadora, ela dá muito mais trabalho pra produzir uma caçadora do que uma Elite. Por isso que tem a diferença de preço. É, só quero te fazer uma pergunta aqui. Você não fica nervoso, assim, recebendo um youtuber na sua casa famoso igual eu, não? Uma celebridade? Fala pra gente aí. Leandro, fico não, é um prazer ter você aqui, principalmente porque eu já te conheço há muito tempo, você é um menino muito bom, gosto demais de você. E é um prazer ter você aqui em casa, principalmente pra gente atirar, pra gente trocar ideias, curtir o momento, é muito legal isso. E saber que você gosta também de arma de égão primeiro. Inclusive o Leandro foi um dos primeiros clientes nossos a ter uma caçadora a mais, tá? É a nossa primeira remessa de caçadora a mais, o Leandro já foi um cliente. Deve ter um vídeo bem antigo aí no canal que vocês vão ver ele. E hoje ele é youtuber, quem imaginaria que o Leandro ia ser youtuber hoje, né? Tá aí, Leandrinho, fazendo vídeo de Carabins de PCP. Desdesejo você muita sorte, muito sucesso, que dê tudo certo no seu canal. Muito obrigado, meu amigo Cleverson. E você também trabalha com os modelos de chumbo aí? Queria que você falasse um pouco deles pra nós aí, pra gente. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito dos chumbos. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade muito grande em ter chumbos pesados para carabinas de alta potência. Carabina de alta potência precisa de chumbo pesado. Não adianta você querer tomar uma carabina muito forte e colocar chumbo leve. Não tem jeito. Quando eu tive minha primeira 9mm, isso já ia fazer muitos anos. Não tinha e ninguém queria fazer. Pra você importar era muito caro. E nós fizemos a nossa primeira coquilha, a nossa primeira forma de chumbo 9mm. Tem ela até hoje. Com essa dificuldade em ter chumbos pesados, a gente começou a desenvolver métodos, desenvolver processos de fabricação em cima de chumbos pesados para as carabinas de alta potência. Graças a Deus, a gente já está atingindo um nível bem bacana de qualidade de nossos chumbos. Porque são chumbos destinados ao abate, à caça. Porque é a deficiência hoje do Brasil. O Brasil tem uma deficiência muito grande em chumbos pesados. A gente tem investido bastante em chumbos pesados. Qual é a vantagem de chumbo pesado? Mesmo você tendo uma arma relativamente de média potência, vamos dizer assim. Eu vou até dar um exemplo, uma PR-900. Uma PR-900 não é uma arma de alta potência. Mas se você colocar um chumbo pesado nela, ideal para ela, ela vai te atingir alta potência. E geralmente as pessoas que gostam de carabinas de alta potência e chumbos pesados, geralmente é para fazer destruição. Ou mesmo fazer um abate de um porco na sua chácara, na sua fazenda. E não é proibido fazer abate de porco, principalmente se você cria para fazer isso. Ter realmente uma eficiência no abate. Então são chumbos dedicados a máximo 25 metros, são mais indicados. Carabinas de PCP não são indicadas para tiros de longa distância. A não ser que seja para diversão, você vai se divertir, curtir o dia. Aí você vai fazer tiros de longa distância, que eu não tenho nada contra. Mas para abate, para destruição, são chumbos pesados para curta distância. No máximo 25 metros aí. É o que eu mais indico, né? Cléus, qual que foi a mudança que você fez da caçadora mais para a Elite, para a Taig? Fala pra gente aí. Bom, a Elite, ela surgiu de uma necessidade dos nossos clientes, tá? Muitos clientes vêm atrás da caçadora. E a caçadora, por ser um produto mais caro, eles têm a opção de ter um produto mais barato, que é a Elite. A Elite, ela foi desenvolvida para aceitar todo tipo de cano. Você pode usar um cano de 12 polegadas, um cano de 18, 24 polegadas. Você pode usar um cilindro pequeno, igual a esse, que é o original dela. Ela pode usar também um cilindro grande. E ela se torna muito mais barata para customizar. Em termos de força, não muda da caçadora e nem da Tiger, tá? Então, a Elite, ela veio para ser uma arma de mais fácil customização do que a caçadora, vamos dizer assim. Mas foi empregado em materiais de alta resistência. Nós colocamos muito material de alta resistência nessa arma, para que essa arma aqui possa você, inclusive, transportar facilmente. Jogar no chão. Você pode usar debaixo d'água, na areia, no barro, e ela vai funcionar perfeitamente. É uma arma que foi feita para usar em campo. Ela é muito vendida com um cano de 12 polegadas, por ser uma arma muito compacta. E não perder em força para nenhuma outra PCP. E ela também veio com o intuito de competir com as carabinas de Geizhan. Hoje, uma PCP Elite, por exemplo, ela é mais barata que uma arma de Geizhan. Se você pegar uma arma de Geizhan de alta potência aí, é mais cara que uma Elite. A gente resolveu manter o cilindro nacional nela. Porque é muito fácil de abastecer com a bomba manual. Isso diminui o custo de aquisição. Ou seja, você não se sacrifica para encher um cilindro nacional desse aqui. E você tem um alto rendimento. Um cilindro nacional desse vai te dar, em média, de 30 disparos com segurança. E 10 disparos com altíssima potência. Então, ela veio para atender esse nicho. Ou seja, aquele cliente que quer uma arma forte, uma arma fácil de transporte. E não quer gastar muito dinheiro. Essa é a realidade. Que, geralmente, é o perfil do trabalhador brasileiro. Hoje, a gente não tem condição de ficar gastando 5, 6 mil reais em uma carabina de PCP. Principalmente, se você usa no campo. Você vai ter dó de usar aquela carabina no campo. Se você pegar, por exemplo, uma PCP com coronha de madeira, você vai ficar com dó de arranhar. Essa arma, você não precisa ter dó de arranhar, porque ela não foi feita para isso. É uma das vantagens da PCP Elite aí. E ela é muito bonita, né? Bem compacta. Show de bola. Galera, inclusive, eu vou lembrar que vocês têm um cupom de desconto para todos os produtos aqui da CO2 Brasil no meu canal aí. Leandro Marchinho Esporte Lazer, beleza? Pessoal, eu estou tendo uma grande dificuldade em fazer vídeo. Quase não estou tendo tempo. E o Leandro tem feito vídeos muito bacana com a carabina PCP Elite. Ele tem um local lá muito bacana para fazer esses vídeos. Os vídeos dele estão ficando muito legais. Ele não faz vídeos só da Elite, não, tá? Ele faz vídeos de outras carabinas também. E são muito bacanas os vídeos dele. Ele tem um espaço muito bacana lá para ele fazer vídeo. Local aberto. Bem bacana para fazer os testes da Elite. Então, eu acho que ele tem gostado bastante da Elite para fazer vídeo para vocês. Vai lá no canal dele. Segue lá o canal dele. Se inscreve lá. Tem cupom especial de desconto no canal do Leandro. Leandro Martins Esporte Lazer. Vocês viram aí os vídeos com essa carabina PCP Elite. Fiz alguns agrupamentos, testes de precisão. Vocês viram aí que ficou bacana. Os vídeos ficaram beleza. Por ser uma carabina muito compacta, o cano dela é pequeno. Então, quanto maior o cano, a precisão é melhor. Então, o cano aqui é pequeno, mas mesmo assim a precisão dessa carabina é ótima. Vocês viram aí. Quem não viu pode voltar aí nos vídeos anteriormente que vocês vão ver. Você vai continuar fazendo vídeo com ela ou não? Vou continuar fazendo vídeo para vocês aí com essa carabina aqui porque eu gostei demais dela, pessoal. Galera, alguém que tiver alguma curiosidade e sabe onde o Clevson mora, eu vou perguntar para ele. Ele vai falar para vocês aí. Clevson, qual que é o nome da sua cidade? Bom, Leandro, muita gente acha que eu sou do sul do país. Realmente, eu sou nascido no Paraná, mas faz 16 anos que eu moro em Goiás. Hoje, eu moro numa cidade chamada Cachoeira Alta, interior de Goiás. O Leandro também é de Goiás, mora numa cidade aqui a 380 quilômetros longe aqui da Cachoeira Alta. E, geralmente, a gente consegue trocar algumas ideias aqui. É muito fácil a gente conversar. A gente é da região. Então, se vocês estiverem aqui passando aqui por Cachoeira Alta, Goiás, passe aqui para visitar a gente. Vai ser muito bem recebido. Apesar da gente não manter o nosso estoque de armas aqui, eu tenho bastante armas aqui para vocês verem, atirar. Se um dia passar por aqui, é muito bem recebido, muito bem vindo. Como o Leandro também é, veio aqui passear. O Leandro, você tem tia aqui, né? O Leandro, ele tem parente aqui na Cachoeira Alta. E, geralmente, ele está passando por aqui, tá bom? Sou aqui do Goiás agora, né? Eu falo que eu nasci no Paraná, mas sou criado e engordado no Goiás. Cleves, é o seguinte, eu já te conheço há algum tempo. Chamei para você ir lá na minha casa, lá visitar. E qual vai ser essa data? Porque eu estou esperando você lá já tem tanto tempo e você não vai lá? Pois é. Faz tempo mesmo que o Leandro convidou para conhecer lá o Adoverlandia, conhecer a cidade dele, conhecer o local que ele mora lá. Infelizmente, não tive tempo ainda. Mas, com certeza, esse ano a gente vai fazer uma visita para ele lá. A gente vai dar bastante tiro lá no sítio dele lá, fazer bastante vídeo para vocês. Vocês vão curtir. Com certeza, esse ano nós vamos lá. Não vou dar data porque é complicado. Depende muito das minhas crianças que têm aula. Não dá para sair assim de qualquer jeito. Tem que esperar um feriado bacana aí para a gente poder ir para lá. Aí também quero... Aí eu já vou rir. O Luiz lá de Vassouras, que é um grande amigo meu aí, pergunta para mim direto qual que é o apelido do Cleverson, da CO2 Brasil. Fala para a gente aí, Cleverson. Pois é, meu apelido. Bom, esse apelido eu tenho desde moleque, desde da minha infância. Meu apelido é Salsicha. Não me ofendo nem um pouquinho de me chamar de Salsicha. Inclusive, a minha camiseta está escrita aqui Salsicha. E eu sou conhecido como Salsicha. Se alguém vier aqui na cidade de Cachoeira e perguntar aonde mora o Cleverson, ninguém vai saber responder. Todo mundo vai falar quem? Quem? Não sei, não. Mas perguntar do Salsicha vai saber onde eu moro. Galera, é o seguinte. Ontem ele mandou alguns modelos de chumbo 9mm, 5.5mm, 6.35mm. Vocês dão uma olhada aí que eu vou gravar uns vídeos aí para vocês fazendo teste com esse chumbo da CO2 Brasil. Chumbo bacana. Pois é, o Leandro falou que estava com falta de chumbo lá. Estou brincando, tem bastante chumbo lá. Ele falou que estava precisando fazer uns chumbo de destruição. A gente mandou alguns chumos pesados para ele, para ele poder fazer lá umas destruição bacana. E ele tem gostado dos chumbo, pelo menos não tem reclamado. Ele tem atirado, não tem reclamado. Se não reclama, é porque é bom. Porque quando é ruim, com certeza reclama. Se não reclamou até agora, é porque é bom o chumbo. Não, pessoal, o chumbo é bom. O que for ruim, a gente tem que falar, né? Mas é bom, o chumbo é bom. Estou gostando do chumbo e a gente vai fazer vários testes para vocês. Bom, Leandro, eu ainda vou lá na sua cidade. Eu quero ver você atirando com a Elite. Quero ver você atirando com nossos chumbos. E também com outras armas, testando os nossos chumbos, viu? Não deixa de testar nossos chumbos não, que vocês vão gostar e ele vai gostar. Vocês vão ficar abismados com os chumbos que a gente tem feito, tá bom? Pessoal, lembrando, o Leandro não é patrocinado pela CO2 Brasil, tá bom? A gente só fornece mercadoria para ele fazer teste, fornece arma para ele. Nós não interferimos no vídeo dele. Ele fala e faz o que ele quer, tá bom? Então, tudo que ele faz lá é de bom coração, com muito carinho e é feito para vocês os vídeos, ok? Clevson, quais são os planos futuros da CO2 Brasil? Bom, nós temos vários planos aí, bastante planos mesmo. A gente não para no que a gente está fazendo. A gente sempre vê assim para 10 anos lá na frente. Inicialmente, a gente tem gastado muito tempo e dinheiro em chumbos, no projeto dos chumbos. A partir do momento que a gente terminar os projetos de chumbo, definir tudo certinho, bonitinho, a gente vai investir na válvula reguladora, com regulagem externa para caçador e também para elite e outras armas. Mas tem que passar por vários testes, vários percalços aí. Então, a gente não pode. É só um spoiler. Galera, estamos aqui com o Salsicha. Está aqui escrito na camiseta dele aqui, né? Ele mesmo falou. Oi, Scooby. E eu vou falar aqui para vocês. Esses caras aqui estão me enchendo o saco para me dar um autógrafo para vocês. Eu vim lá do Goiás para me dar um autógrafo para esses caras, mas eu vou ser bom. Vamos estar no Morasta, no Goiás. Eu vou ser bonzinho para eles, eu vou dar uma volta para eles, porque depois que a gente vira o YouTube famoso, os caras querem, né? Então, tem que dar um moral para eles. Valoriza, né? Valoriza. Você pega assinatura e depois nós vamos vender. É isso aí, ó. Nós estamos chegando aqui no final de mais um vídeo. A gente atirou aqui com a 9mm usando chumbo estreita de prata com o nosso amigo Cleverson. E é isso aí. Fala aí, Adriano. É um prazer imenso estar aqui recebendo o nosso colega Leandro Martins aqui em Cachoeira Alva, né? Na nossa cidade querida, onde moro aí o Cleverson. Vocês já estão enjoados da nossa cara aí de meio, seu Cleverson. Mas estamos juntos aí. E é um prazer mesmo, de coração, estar na casa do Salsicha aqui, né? Como diz aqui o Leandro, né? Que toda vez eu venho pra cá pra gente trocar uma ideia e dar um disparo aqui, né? Que é um lugar, um ambiente gostoso, bom de ficar aqui. Chega pra cá, Padre Lúcio. Pessoal, eu quero ficar aqui pelo menos umas três semanas aqui, mais na casa do Cleverson aqui. Comer nas custas dele. Meu Deus do céu. Leandro, foi um prazer estar aqui com você. Prazer é meu, Cleverson. Muito obrigado pela decisão, Deus te abençoe. Que seu canal seja de sucesso. Amém. Muitas, muitas alegrias de seu novo canal, tá? Muito obrigado. No seu canal. Muitas alegrias. Muito obrigado, Adriano. Adriano sempre tá com a gente aqui. Tá sempre com a gente aqui fazendo vídeo. Vocês estão sempre vendo a nossa cara aqui. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E até a próxima. Valeu? Não se inscreva. Se inscreva no canal, aciona o sininho de notificação e senta o dedo no like. E até o próximo vídeo. Show. Show de bola.